Seu Robson é um monte de amor pra você Se apaixonar Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou Seguei esse sentimento pendente Que se se bagunçara minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento pendente Que se se bagunçara minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Uh, 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 uh Rob Suileu Imagina você Como não ter ciúmes Se sempre o motivo da briga com ele sou eu Ah, tem ciúmes Porque sabe que cê ainda não me esqueceu E nem vai me esquecer tão fácil E aí? Isso vai até quando Você se enganando Usando alguém só pra me atingir Fingindo que já tá amando Isso vai até quando Não vê que isso é loucura O seu orgulho não te deixa ver Que no final sofre Eu, ele e você Se a Rob Suileu é o vivo pra você Andou curtindo as minhas fotos Tá na cara, não achou um cara melhor do que eu Se até o seu atual também não me esqueceu Imagina você Como não ter ciúmes Se sempre o motivo da briga com ele sou eu Ah, tem ciúmes Porque sabe que cê ainda não me esqueceu E nem vai me esquecer tão fácil Isso vai até quando Isso vai até quando Você se enganando Você se enganando Usando alguém só pra me atingir Fingindo que já tá amando Fingindo que já tá amando Isso vai até quando Não vê que isso é loucura O seu orgulho não te deixa ver Que no final sofre Eu, ele e você Espera aí Será que eu tô ouvindo oi? Oi? De quem sequer deixou falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué? Mas só foi você que falou que era eterno Em uma semana já tava no tédio Assou que terminar comigo era um remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouviu Cadê? 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 Nessa hora o coração respondeu Na minha porta quando o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Venho atrás, capo, né? Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra mim deixa mal O contrário de oi é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Venho atrás e capo, né? Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra mim deixa mal O contrário de oi é tchau Foi mal Foi mal Se é Rob, se é o pra você é o vivo Espera aí Será que eu tô ouvindo? Oi Oi De quem sequer deixou falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué Mas só foi você que falou que era eterno Em uma semana já tava no tédio Assou que terminar comigo era um remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só o vinho Cadê? 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 Nessa hora o coração respondeu Na minha porta Quando o arrependimento bateu Vem! Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Venho atrás, capo, né? Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra mim deixa mal No contrário de hoje é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Venho atrás, capo, né? Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra mim deixa mal No contrário de hoje é tchau Foi mal Foi mal Dança agarradinha Cé, Robson e Léo Pra você ao vivo Samuãs que é linda demais Cé, Robson e Léo Falando de amor pra você Repertório novo Se eu despedir minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que vir a seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar, quer que tem? Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, quer que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que vir a seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar, quer que tem? Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, quer que tem? Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Se é o Robson e o Léo pra você Vem que vem O nosso edredom Ele está com o menino O nosso prato com a senhora Um garoto Ele está ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor O nosso amor Onde ele está Tá no lugar de sempre Mas o nosso amor Onde ele está Aonde sempre esteve O nosso amor Tá no mesmo lugar Se quiser já pode me buscar E traz uma desculpa E traz uma desculpa boba E torce pra eu acreditar O nosso amor Tá no mesmo lugar Se quiser já pode me buscar E traz uma desculpa boba E torce pra eu acreditar O nosso amor Tá no mesmo lugar No mesmo lugar Esse é Robson e o Léo Pra você O nosso edredom O nosso edredom Ele está com o menino O nosso prato com a senhora Um garoto Ele está ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor Onde ele está Aonde sempre esteve Mas o nosso amor Onde ele está Tá no lugar E sempre O nosso amor Tá no mesmo lugar Se quiser já pode me buscar E traz uma desculpa boba E torce pra eu acreditar O nosso amor Tá no mesmo lugar Se quiser já pode me buscar E traz uma desculpa boba E torce pra eu acreditar O nosso amor Tá no mesmo lugar O nosso amor Tá no mesmo lugar O nosso amor Tá no mesmo lugar Quatro horas da manhã Tá online a vinte minutos Estou escrevendo Estou escrevendo Se me manda um time Eu respondo Eu torci O que é que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo E aí você manda um sorriso E aí você manda um sorriso Já era todo meu sorriso E a conversa termina Na minha cama ou na sua Tá no mesmo lugar Se me manda um sorriso Se me manda um sorriso Eu torci O que é que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo E aí você manda um sorriso Já era todo meu juiz Se a conversa termina Na minha cama ou na sua Música Quatro horas da manhã Tá online há vinte minutos Hipnotizado aqui Esperando o movimento ser Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu estou sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu escrevendo Se me manda um sorriso Eu respondo, eu torci O que é que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo E aí você manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um sorriso E aí você manda um sorriso Já era todo meu juiz Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua E aí você manda um sorriso 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 Pegou, desapego e solteiro Pegou, desapego e solteiro Pegou, desapego e solteiro Quem vive solteiro Nunca vai morrer de amor Todo mundo fazendo assim Pegou, desapego e solteiro Pegou, desapego e solteiro Pegou, desapego e solteiro Quem vive solteiro NUCA VAI MORRER DE AMOR Isso é Robson e Léo, vem danciando Pegou, desapegou e solteirou Fim de semana, feriado, chegando e a galera chamando você pra vir E aí, cê vai casado ou vai sozinho? Camarote, top, show do alope, vintage, você aí E aí, cê vai casado ou vai sozinho? Cê louco, o tempo é curto, a vida é curta e vem tuar, desculpa aí Cê não vai morrer sozinho, cê louco, o tempo é curto, a vida é curta e vem tuar, desculpa aí Eu fiz, deu certo, pode confiar em mim Todo mundo fazendo assim, todo mundo fazendo assim Pegou, desapegou e solteirou Pegou, desapegou e solteirou Pegou, desapegou e solteirou Quem vive solteiro nunca vai morrer de amor Todo mundo fazendo assim, todo mundo fazendo assim Pegou, desapegou e solteirou Pegou, desapegou e solteirou Pegou, desapegou e solteirou Quem vive solteiro nunca vai morrer de amor É verdade, hein? Fique bem! Vem! Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Nosso amor é uma piada aqui De tão sem graça a gente tem que ir Pra não piorar, só pra não chorar Vou adiando o nosso tríceps e empurrando com a barriga Já não temos vida Já não temos vida É ciúme, é orgulho, tudo vira briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho, rouba a minha brisa Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Nosso amor é uma piada aqui De tão sem graça a gente tem que ir Pra não piorar, só pra não chorar Vou adiando o nosso tríceps e empurrando com a barriga Já não temos vida É ciúme, é orgulho, tudo vira briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho, rouba a minha brisa Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Mas acontece é que eu te amo e esse teu corpo chamando é que me faz permanecer Me dá prazer, mas acontece que eu te amo e que seu corpo chamando é que me faz permanecer Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, o boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é o desenho do céu, que Deus me pôr em jogo fora o bisel Robson e Léo, apaixonando os corações, RL Produções Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, o boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e eu zangou fora o bisel Que Deus pintou e eu zangou fora o bisel Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando um brega rasgado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e logo caí na parra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxena Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Tá roxena Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Vem no suí Isso é Robinson e Léo pra você dançar Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do portamala tocando um brega rasgado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na parra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxena Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Tá roxena Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E o contato para a show é o 9889-4752 Isso é Robinson e Léo Isso é Robinson e Léo Mal esperou terminar Saiu pra roletar Gostou vamos fechar quem tá solteira Já descobri o lugar Na hora eu vou tá lá Mas não é pra voltar tá de zoeira Ela chegou com um e eu com duas Na hora todo mundo percebeu Minha ex tá bem e só não tá melhor que eu Minha ex tá bem e só não tá melhor que eu O copo caiu, sorriso, sumiu Todo mundo percebeu Minha ex tá bem e só não tá melhor que eu O copo caiu, sorriso, sumiu Todo mundo percebeu Minha ex tá bem e só não tá melhor que eu E esse é pra tocar nos paredores Esse é Robinson e Léo Ah, o esperou terminar, saiu pra roletar Pois só vamos fechar quem tá solteira Já descobri o lugar, na hora eu vou tá lá Mas não é pra voltar, tá de joeira Ela chegou com um e eu com duas Na hora todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu O copo caiu, sorriso, humilde Todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Vem que vem Tá bom demais aqui E você roube o suíleo pra você Vem que vem Repertório novo Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tem uma nova dona E essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Pá Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Agora sim, hein Agora tá tudo certo Cê é Robson e Léo pra você Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tem uma nova dona E essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Pá Oh mãe, oh mãe Oh mãe Agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Eu contasse para a show é o 988914752 R.L. Produtora R.L. Produtora No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risadas Se você já tem a copiar das minhas chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho, café com maçã Duas cópias da gente correndo que tal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre dom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risadas Se você já tem a copiar da minha chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho, café com maçã Duas cópias da gente correndo que tal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho, café com maçã Duas cópias da gente correndo que tal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Ouvir seu bondinho, bengala e crochê Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê instinctualmente, vim maconha e crochê Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã Aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar a louça é minha Não é sua, já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Senta amada comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Senta amada comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? De onde você vai tirar isso? Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã Aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar a louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amada comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amada comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? De onde você vai tirar isso? Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando E que amanhã já caso Então para de pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar Voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando E que amanhã já caso Então para de pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar Voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar E vai casar comigo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Se é Robson e Léo pra você Entre ser o seu amigo ou não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só avisar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Entre ser o seu amigo ou não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só avisar Então só avisar Esqueçar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Olha o sucesso do verão Eu vou tocar nos paredões Você é Robson e Léo pra você E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum 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 Tu tá penino Se prepara vou dançar presta atenção Ah 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 tu dum 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 Sei que aguenta Se eu te olhar desse aqui Cara até o chão Vou dançar e rebola gostoso Empina me olhando Eu te pego de jeito Se começarem brazando comigo É taca 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 Vou dançar e rebola gostoso Empina me olhando Eu te pego de jeito Se começar embrasando comigo É taca 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 Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum 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 E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah 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 E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum 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 E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum 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 Tu tá pedindo Tu tá pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Ah 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 tu dum 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 Você que aguenta Se eu te olhar Descer que cara Até o chão Desce rebola gostoso Empina me olhando Eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo É taca 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 Desce rebola gostoso Empina me olhando Eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo É taca 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 Não vou mais parar Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum 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 E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum 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 E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum dum E vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Ah ah tu dum dum Seu Robi Suí, Leão Vem malandrinho Aconteceu A minha vez tava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim O instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho com mansarde Um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Juliene E eu seu Romeu Amor proibido É o sigilo que faz bem Você é minha anha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfastar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento Não é adotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato E no quarto de um motel barato Espelho com mansarde E o recado seu Uma paixão de contos literários Você é Juliene E eu seu Romeu Amor proibido Amor proibido E o sigilo que faz bem Você é minha anha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfastar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar o mistério Se esse sentimento não é adotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Os corações apaixonados Só vai beber Gosta de me seduzir Depois nem olhar pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci Eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai Mas se é pra conhecer os meus pais Tá ocupada demais Tá sempre ocupada demais Quando eu chamo pra namorar Toda vez é uma decepção Ela nunca fala assim Mas também nunca fala não Mas se eu largava ela Sumia da vida dela Nunca mais beijava ela Se ela não fosse esse Mulherão da porra 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 Joga pra cima Víquime Cé Robson e Léo pra você Cé Robson e Léo pra você Ferão 2018 Gosta de me seduzir Depois nem olhar pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci Eu faria tudo de novo Eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai Mas se é pra conhecer os meus pais Tá ocupada demais Tá sempre ocupada demais Quando eu chamo ela pra namorar Toda vez é uma decepção Ela nunca fala assim Mas também nunca fala não Mas se eu largava ela Sumia da vida dela Nunca mais beijava ela Se ela não fosse esse Mulherão da porra 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 Pense no Mulherão Víquime Olha o suí Olha o balanço Cé Robson e Léo pra você Do Cabo San Agostinho pra todo o Brasil Pra gente se amar Não tem horário nem lugar Você tira a minha roupa E eu tiro a sua Se o sol se põe A tempestade chegar A gente se mole Faz amor na chuva Robson e Léo Olha o balanço Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nós dois se amando Daquele jeito O que só a gente faz O que só a gente faz O que só a gente faz E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta a minha vontade Preciso locamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira a minha roupa E eu tiro a sua Se o sol se põe A tempestade chegar A gente se mole E faz amor na chuva E faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Não tem hora nem lugar Você tira a minha roupa E eu tiro a sua Se o sol se põe A tempestade chegar A gente se mole E faz amor na chuva E o contato para a show é o 988914752 Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdida E vinha que me dá Vai com as suas amigas Pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdida E vinha que me dá Olha o suígo Olha o balanço E vem Robson e Léo Pra você Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdida E vinha que me dá Vai com as suas amigas Pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdida E vinha que me dá Sai com as suas amigas Pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdida E vinha que me dá Vai com as suas amigas Pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdida E vinha que me dá Fique bem Cê é Robson e Léo pra você dançar Robson e Léo pra você dançar Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem e você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Nas cachaça que tem saída Isso é Robson e Léo pra você Ao vivo Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem e você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Nas cachaça que tem saída Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Nas cachaça que tem saída Só vai bebendo É Robson e Léo do Cabo e Santa Com chupa do Brasil Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico te esperando Até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Nem fica aceitado Me esperando Você chegar Ouvir Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Nessa mala Mas hoje eu não tomei Será que não cabeu Nessa mala aí também? Joga pra cima e vem! Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico te esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar Nada Nada Nem fica aceitado Esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Mas hoje eu não tomei Será que cabe Nessa mala aí também? O que vai se mudar O que vai se mudar O que vai se mudar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você Quer saber Te esqueci Há uma semana atrás Aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Meu negócio Calou Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Vem Coração Receitor De oito em oito horas Sua base de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Sua base de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a sua falta E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Meu negócio Calou Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Coração Receitor De oito em oito horas Sua base de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Sua base de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a sua falta E assim Eu sou paciente